E aí pessoal, tudo bem? Então, nós da NIC Multimarcas, juntamente com os Mutantes, a gente está criando uma campanha para ajudar agora as pessoas que necessitam, que vão ter necessidade, porque a partir de agora realmente começa a vir um frio. Obrigado a NIC, quero agradecer em nome do Mutantes Facção Joinville, pelo apoio e o espaço que estão cedendo para a gente recolher esses agasalhos. Nesse momento difícil é muito importante e estamos juntos, vamos nessa. Onde mais são os pontos de coleta para a gente estar mostrando para o pessoal onde que vai ser esses outros pontos de coleta? A gente tem um ponto de coleta na Rua Timbé, no estúdio de Itatuaim, do nosso parceiro, outro integrante do clube, Ruxley Itatua. E temos a nossa sete, que é a Rua Pixis, número 300, no bairro Jardim Paraíba. Então vocês podem doar o agasalho, a coberta, aquele moletom, aquela roupa na verdade, que vocês não estão mais utilizando, que vocês gostariam de fazer essa boa ação, tá? Vocês podem estar doando nas lojas da NIC Multimarcas, tá? Vocês podem estar doando lá na sede do Mutantes, na Rua Pixis, tá? E podem também estar doando no Richelin Tattoo Studio. É isso? Não, não, a gente é aqui. Conta com a ajuda de vocês, para que a gente possa fazer um ano de 2020 melhor, não só para nós, não só para eles, mas para quem realmente precisa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado. Obrigado.